Então aqui a gente tem todo o passo a passo do design de sobrancelhas femininas Que foi a marcação que a gente viu Que foi a marcação com o paquímetro e a marcação com a linha Então logo após finalizar a marcação Que a gente fizer, deixar ela toda limpa A gente vai fazer a retirada dos pelos De tudo que tiver por fora da linha Então tudo que tiver por fora da marcação A gente pode estar retirando Tanto embaixo como em cima Como entre as sobrancelhas A gente vai estar retirando todo esse pelo Aqui no caso com a linha Dentro dos métodos também a gente pode estar unindo esses métodos A gente sabe que a pinça, assim como a linha Elas são muito precisas na hora da retirada do pelo Mas às vezes a cliente gosta de escolher o método Às vezes ela pode querer só com a linha Ou ela pode ter preferência pela cera E aí você pode tirar com a cera e finalizar com a pinça Finalizar com a linha ali, certo? Pode estar usando de duas ou mais técnicas, né? Porque tanto a cera como a linha Ela vai ajudar no processo pra ele ser mais rápido Eu vou conseguir ganhar tempo também ali Porque às vezes se a sobrancelha do cliente Da cliente estiver muito cheia, né? E eu for retirar ali somente com a pinça Vai demorar muito mais, né? No meu trabalho Porque às vezes tem umas sobrancelhas que são bem mais cheias Então tanto a cera como a linha Ela ajuda nesse processo De ele ser mais rápido E também às vezes de remover até os pelinhos mais ali Que eu não tô conseguindo enxergar, né? Aqueles pelinhos mais fininhos Consegue ali remover normalmente Então depois que a gente remove Todos esses pelos que ficaram por fora da marcação O que é que a gente vai fazer? A gente vai limpar toda essa marcação Até pra conseguir visualizar melhor Se ficou algum pelinho, né? A gente dá aquela revisada ali E depois vem o passo a passo Que é a cortar, né? Que a gente vai cortar os pelos quando necessário Porque nem sempre é necessário a gente fazer Cortar os pelos Então se a sobrancelha realmente ela é mais volumosa Ela tem um comprimento de pelo maior Que fica saindo, né? Que fica caindo da sobrancelha E fica saindo ali do olho Aí sim é necessário Eu tá fazendo, né? Tá cortando essa sobrancelha, certo? Se não Aí eu não corto Mas se for o caso Eu preciso de uma escovinha De sobrancelhas, né? Pra tá penteando E uma tesourinha, né? Com a pontinha reta Essas tesourinhas da pontinha reta Pra tá fazendo a cortagem, ó Primeiro pra cima, tá? Ter cuidado pra não ir tão rente Ao comprimentozinho da sobrancelha Pra não ficar tão curto também Então pra cima E pra baixo E aqui a gente pode estar finalizando Essa sobrancelha Se não for utilizar rena No final do processo Eu posso abrenar a sobrancelha da cliente Pra ela tá saindo ali Com a sobrancelha preenchidinha, né? Às vezes acontece da sobrancelha ter alguma falha Então ela já vai sair do seu espaço Com a sobrancelha mais preenchida, né? Pode até ser que por gostar Ela, na outra vez, ela faça uma rena Então é interessante você Como se desse um mimo, né? Personalizasse um pouco esse atendimento na cliente E aí ela pode retornar e ser uma cliente Que já vai fazer uma rena Tá? Então pentear as sobrancelhas Eu vou passar um gelzinho, né? Máscara de cílios em color Pra deixar os telhinhos Penteados e no lugar Pra dar aquela finalizada Certo? E aí Todo esse passo a passo A gente faz Viu aqui com a pinça Mas ele pode ser feito com uma cera Ou pode ser feito com uma linha Que é o passo a passo Que a gente vai ver agora, tá? Então a linha Ela é um método já Muito utilizado, né? Pra depilação das sobrancelhas É um método perfeito Pra quem tem pele sensível, né? Especialmente essa pele do rosto Não utiliza química Nem oferece riscos de corte Alergia ou queimadura, né? É um método que ele vai ser Tem um custo-benefício Muito bom pro profissional Tá? E é um método que você só vai precisar Realmente focar em aprender A técnica, né? Que ela é um pouquinho mais diferenciada Mas que também com a prática A gente consegue Tá realizando E aqui a gente vai ver o passo a passo Como é que a gente vai fazer Com a linha, certo? Pra tá realizando Essa técnica, tá? Então a gente tem que pegar Uma linhazinha de algodão É importante que ela seja 100% algodão De preferência branca, né? Aproximadamente uns 30 centímetros A gente vai cortar Tá? Essa linha Depois a gente faz o quê? Dobra ela, né? E dá um nozinho na ponta Dependendo da espessura da linha A gente dá duas voltas Eu gosto de dar duas Porque às vezes ela quebra muito fácil Então dependendo da espessura dessa linha Eu dou duas voltas nela Eu dou duas voltas nela Mas do mesmo jeito Dou um nozinho ali na ponta Eu vou enrolar essa linha Até 10 vezes No meio Igual tá na imagem, ó Tá? Ela vai ficar com esse meio Enroladinho E eu vou ficar com as duas Extensões dela Entre os meus dedos, tá? Que é pra mim conseguir fazer O movimento de tesourinha E aí Abre e fecha as mãos, né? Antes a gente tem que treinar Esse movimento, tá? Pra depois começar A treinar mesmo na pele Porque o que é que eu preciso ter, né? Pra tá realizando essa técnica Primeiramente eu tenho que ter Uma coordenação motora Eu tenho que conseguir Ao mesmo tempo Tá fechando, né? Uma mão E abrindo a outra Então eu vou tá sempre fazendo Esse movimento Fecha uma Abre a outra Fecha uma Abre a outra E sempre no sentido Da minha mão predominante É onde eu vou tá cortando Onde eu vou tá puxando Os pelos da sobrancelha Que ali eu vou tá fazendo Essa depilação Tá? Então sempre no sentido Que eu vou Com a minha mão predominante É ali que eu vou tá fazendo O processo da retirada dos pelos Então o sentido Do crescimento Dos pelos Ele é pra onde? Ele é pra direita Tá? E aí eu vou cortando No sentido contrário Eu vou puxando Pra esquerda Então sempre é no sentido Contrário Do sentido Do crescimento Dos pelos Eu não corto Nos dois sentidos Indo e vindo Eu vou cortar somente Em um sentido E aí ó Eu tenho Passo a passo Que eu consigo fazer Essa depilação Em cima Embaixo da sobrancelha No meio Claro que vai depender Do manuseio Que eu vou tá mais firme Com esse manuseio Pra tá fazendo E aí vai depender Um pouquinho disso Da prática Que eu já vou ter Mas Eu tanto Consigo Fazer Com a linha Depilação Nas sobrancelhas Eu consigo Fazer Busso Também Que é um serviço Que você pode agregar Posso fazer Depilação facial Porque tem gente Que gosta De retirar o pelo Porque tem o rosto Com mais pelos Então gosta de fazer Essa depilação Da região do rosto Pra deixar mais lisinho Então são vários serviços Que eu posso Tá agregando Com uma técnica só Aí agora eu vou tá pegando aqui O material Pra me tá Te mostrando Como é que a gente vai Montar a nossa linha Pra tá fazendo A depilação Com a linha Certo? A egípcia Deixa eu só Não tô vendo o vídeo Já já vai aparecer Só um momento Tá Tchau 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 Obrigado. Oi, Jamires. Oi. Estava bem escondidinho. Deu certo pegar o começo? Estava dando problema. Eu peguei já na parte aí da linha, das 10 voltas. Da linha, pronto. Pronto. Mas aí eu vou mostrar agora aqui direitinho. E aí no começo eu falei só um pouquinho sobre o passo a passo do design, tá? Mas aí a gente já tinha visto um pouquinho na aula passada. Depois tu pode ver a aula gravada também. Tá? Então, gente, ó, vou pegar a linha. Se vocês tiverem a linha fácil aí e quiserem pegar pra vocês tentarem fazer e tentar fazer o movimento também, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma linha, não precisa ser da mesma cor. Pode ser qualquer cor que vocês tiverem aí perto. Aí vocês podem pegar, tá? Que eu espero. que eu quero. Obrigado. Deixei ela bem fininha, né? Ou tem que ser um pouco grossa? Ah, também já me... Não, ela pode ser tanto fina. Tu vai dar só uma volta. Se ela for fininha, essa minha é bem fininha, ó. Aí eu gosto de dar duas, porque ela quebra muito fácil. Certo? Então, a gente vai te... Oi? Como é que eu faço? Eu acho que eu não peguei nessa parte, não. Eu tô com a linha, aí agora eu faço o quê? Pronto, eu vou começar agora, ó. Pegou a linha, tá? E aí eu vou medir mais ou menos até o meu ombro. Vai ser mais ou menos o tamanho que eu vou utilizar. Tá? Você mede ela aqui, bota ela na mão, Isso. E mede aqui até o ombro, ó. O tamanho, tá? Que dá mais ou menos isso. Uns 30 centímetros, tá? Ó. E aí eu vou dobrar ela ao meio. Cuidado pra não ficar também muito grande, tá? Mede direitinho. Se você tiver noção mais ou menos de uns 30 centímetros, é isso. Porque aí quando eu dobro, ela fica uns 15 centímetros. Mais ou menos. Só isso aqui, ó. Tá? Gente, eu dou duas voltas pra ficar desse tamanho aqui, mas pra ela ficar mais grossa, pra ficar reforçada, pra ela não tá quebrando. Aí depois de dar a volta, eu dou um nozinho aqui na ponta. Isso. Já deixo esse nozinho na ponta. E aí eu abro aqui ela, ó. Tá? O nó, eu tento deixar esse nozinho sempre aqui dentro da palma da minha mão, ó. Tá? Pra ele não ficar aqui pelo meio, porque aí ele pode enganchar. Na hora que eu for fazer, ele pode ficar enganchando, e aí eu não deixo ele aqui pelo meio. Sempre deixo ele mais aqui pra palma da minha mão. Tá? E aí eu gosto de dar seis voltas, porque eu acho que dez fica muito, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu dou seis voltas. Aí fica esse. O fundo da parede é branco? Fica tudo branco. Ó, então fica esse nozinho, tá? E aí depois, ó, que eu tenho trançado ele aqui, eu pego e coloco três dedos de cada lado dentro da linha, ó. Três dentro. E aí eu acrescento o dedão, ó, pra abrir e fechar com ele, ó. E é esse o movimento que eu tenho que fazer, ó. Abre uma e fecha a outra, ó. Isso mesmo. Eu não posso ficar querendo abrir as duas ou abrindo uma com a outra aberta, ó. Então, eu tenho que realizar quando eu estiver realizando esse movimento bem direitinho, ó. Tá? Então, essa aqui tá totalmente fechada e esses abertos. Deu pra pegar, Jamiris, também? Deu, deu sim. Bem interessante. Então, é travada ainda, porque a gente não tem muito manuseio no dedo, mas acho que é o que eu posso puxar. Isso. Às vezes ela fica travando um pouquinho, porque a gente ainda não consegue, né, ter aquela, é... Essa coordenação motora tão boa, mas dá certo, tá? E aí, você tem que ter em mente, ó, que a sua mão predominante, no caso a minha, à direita, né, é ela que abre cortando, ó. Eu sempre vou cortar por aqui. Cortar... Não corta, tá, gente? O pelo, ele puxa o pelo. É porque eu falo cortar, mas ele vai puxar o pelo por aqui, ó, tá? É como se fosse uma tesourinha. Então, sempre que a minha mão predominante abrir, os pelos que vão estar passando por aqui, eles vão estar sendo puxados, ó. E essa aqui, ela vai só auxiliar pra mim voltar pro canto, tá? Eu não corto indo e corto voltando, não. Eu corto só indo, ó, no caso, tá? Aí, eu volto e aí corto novamente, abrindo a minha mão direita, certo? Ó, sempre eu vou cortar quando eu abrir a minha mão direita, ó. Com essa, eu só volto. Então, o movimento, ó, é basicamente esse, mas eu tenho sempre que conseguir, mesmo que devagar ou rápido, que eu abrir uma, eu fechar a outra, ó. Tá? Sempre pensa isso. Quando eu abrir uma, a outra tem que tá fechadinha, ó. Não ficar abrindo as duas ao mesmo tempo ou querendo fazer muito rápido logo no início, que aí você se atrapalha. Então, tenta começar devagarzinho. Não vai correndo, tá? Começa só treinando o movimento da mão. Ó, tá? Aí, como é que vocês podem treinar em casa? Eu gosto muito de fazer na perna, porque não dói, né? E vocês conseguem treinar em vocês mesmas, tá? Outra coisa importante quando vocês forem praticar, tentar praticar, é deixar a linha bem encostada na pele, tá? Quando ela for pra cortar, deixa ela bem encostando assim na pele mesmo. Não deixa por cima, porque senão você faz o movimento e ela não passa próximo ao pelo. Então, já deixa ela encostadinha ali na pele, que dá certo, tá? Tá? Eu queria conseguir... Deixa eu ver se eu consigo baixar o meu celular, a minha câmera, pra eu tentar mostrar pra vocês só o movimento na pele. Ó, aqui tá a minha perna. Vou mostrar o movimento pra vocês. Ui, eu nem sei se tá pegando. Ó. Ai, meu Deus. Vai cair aqui tudo. Tá dando pra ver? Eu não sei se vai ficar muito escuro, mas tá aqui a linha, ó. E eu tenho que pressionar ela bem na minha pele, ó. E aí eu corto só com a minha mão direita e a minha mão esquerda, ela vai me auxiliar no processo. Andresa. Ó. Oi. Ele arranca o pelo tanto na ida como na volta, né? Não. Só na ida. Só na ida. Você não pode cortar ainda e ir voltando. Até porque ele só vai cortar, igual tem no slide dizendo, que ele só corta na direção contrária à direção que o pelo tá. Então, se tu vier voltando na mesma direção de crescimento do pelo, não vai cortar, não vai tirar nada. Então, ele só vai puxar o pelo, na verdade, quando ela passar na mesma direção, na direção contrária ao crescimento. Quando eu volto, eu tô na direção do crescimento do pelo. Então, ela não vai puxar, ela não vai conseguir puxar. Certo? Vocês fiquem tentando fazer na perna pra ver se vocês conseguem, né? Assim, que aí a gente sente na gente mesmo se conseguiu puxar algum pelinho. E eu aprendi, assim, eu consegui praticando na perna mesmo, assim, tentando ver se eu conseguia puxar algum pelinho e aí, com o tempo, a gente vai ganhando mais prática, né? Melhor do que ir direto no rosto, tá? Tá certo. Então, ó, sempre a minha mão dominante, se você for esquerda, você vai cortar com a esquerda, tá? Se for direita, você vai cortar com a direita. Eu corto com a esquerda. Ó, eu só não deixo o dedo mindinho dentro da linha, o restante tudo fica dentro. Ele fica fora, ó. E é com ele que... É com esses dois aqui que eu abro e fecho. Essa aqui é só um apoio, ó. Eles ficam aqui do lado. E esses eu abro e fecho, ó. O mindinho fica fora, esses dois são só um apoio. Isso, ó. A Noima tá fazendo bem direitinho. Agora tem só que pegar que tu tem que fechar uma e abrir a outra. Não fica com as duas abertas, ó. Fecha bem o dedo quando tu abre o outro, ó. Quando abrir uma mão, fecha bem a outra. E lembrar que essa aqui, ela sempre, ó, não é a minha dominante. Então, ela vai só auxiliar na volta pro ponto de origem. Conseguiu arrancar? Ela tá fazendo na perna. Tá, então sempre lembrando que a minha mão não dominante, ela vai só auxiliar eu a retornar, ó, pro meu pontinho de origem aqui, ó. Certo? Sempre ela vai me ajudar nesse processo aqui, ó. Tá? E aí, deu certo, Jamires? Conseguiu? Certo. É como eu disse, né? Só a gente não tem muito coordenação, mas em treinando a gente consegue. É, mas a coordenação, ela vem, ela vem com treino. A gente vai treinando e aí consegue... Eu quero passar um videozinho pra vocês pra ver se vocês conseguem visualizar melhor. Certo? Um videozinho do YouTube e aí eu vou colocar aqui pra vocês assistirem, tá bom? Olha! Tá bom. Tá bom. Vou ver se sai o áudio porque às vezes eu... Se vocês não estiverem escutando, aí eu tiro, mas se tiver tudo direitinho aqui, aí eu vou tentar ver se vocês conseguem, tá? Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado. Obrigado. Estou ouvindo. 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 Estou ouvindo.